Amadora Zonica é um desejo Ah, eu não tenho dúvida Na mazalina Chega, chegado Anandrimaio Mauhebo Anafidinayo Bilele Biba, Ako Ato Babila, 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 Ako Ato Akinala, Bula, Wira Kini, Bato Manawira, Nupi, Yalu Maniwaka Mungyela, Kishika Tinkolaka Mungyela, Kishika, Manera, Tinetaka Atumoshiaka Meshiwashi, Kavite, Nyu Babila, Ako Ato 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 Eita a casa Eita a casa Eita a casa Eita a casa